Começando mais um vídeo pro canal Olha a mulher ali lavando os pretos na moral Olha aí ó Tô aqui de boa Tento deitar, sentado Muita chuva Muita chuva jantando Tá seco o menino já Vamos ver mais Vai fazer massa de cuscuz já Vai fazer massa de cuscuz aí Cuidado pequenininho Eu vou tirar a idade Vamos dar construção aí ó Ué Oxente Não Tô gravando aí o rapaz Tem que tá O pequenino Tem que passar o tempo pra eu sair na filmagem Aí a massa é original É, porque daqui não tem química nenhuma né É bom, massa de cuscuz Aí é diretamente do milho É Aí é muito gostoso essa massa Relar ela direitinho Quando ela bota o leite dentro Bota o leite Bota o sal Bota o leite dentro Quando ela bota uma vazia E deixa ela lá É um cuscuz É muito gostoso Esse cuscuz Relar de ralo Hoje em dia o peço lá não quer comer mais hein Relado Só é massa só Aí a pessoa do leite se lembra Pra fazer um cuscuzinho É do tempo antigo né É do tempo antigo É do tempo antigo Se eu peço do leite só levava cuscuzinho Assim não vai Eu e minha mãe E mais hoje em dia ninguém quer mais não Só quer cuscuz Prontinho né Já no pacote É prontinho já É Mas o cuscuz bom é esse daí Daí é muito gostoso Muito bom Ai ai É muito adiôno pra relar É a cuscuz 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 É muito bom Ai ai Bota adiôno pra relar Donde tem força adiôno É a cuscuz Vai É É Vem 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 Tá passando o dia daí Pô Couro Vai Couro de É cego É cego É cego É cego Tá seco Tem que tá seco não Puxa aí Ou é melhor molinha Melhor assim Faz certo Molha pra fazer Vamos pôr molha Aqui pessoal, pouquinho de batata Batatinha, as batatinhas Tem que ir lá da minha roça Hummm Gocinha Aí ó Engenharia pros porcos Acho mesmo muito Viu? Bem Basta cansar Já começa? Há Ê Ó Ê Que Desigual Aqui os bonitão Os bonitão Comendo batata Tanto de chuva pessoal que vem Que imagem linda Mostra aí a batata Oi gente É pra ter filmado pessoal Mas nem filmei só na batata Hoje vem sempre foi corrido Tomar vacina Vamos vacinar Contra a covid A primeira dose O que tu me fala Me chamava logo cedo Pra arrancar batata Meu tio é feirante pessoal Qualquer dia nós vamos mostrar lá Aí arrancar de saco de batata Passar do lão E não deu tempo De filmar Porque ela não estava aqui Mas na próxima Que lá em cima Só foi aí que embaixo Começou aqui embaixo Mas na próxima Eu amassar vocês Mas deu boinha pessoal Deu boinha Não deu ruim nada Deu boa Só que não Ela não Desenvolveu mais Não foi aquela batata Muito carregada Mas Deu pra aproveitar O que Deus deu O que Deus deu Tá bom Mostra ali Sim As escolhas Que sobrou As escolhas Pros porcos Aqui gente As escolhas Tá vendo Até as escolhas É boa pessoal Aí aproveita tudo Aqui já Aqui já vai pros porcos Vai continuar aí Relando Massa do cuscuz Vai 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, gente, a Iluka chamando as galinhas Estão lá bem nos canteiros, hein, com a Avona Tá bom, né? E é tudo, é? Ai, gente, não vem, não As caras estão comendo num mato Vem ali o rei do terreiro Mostrar aqui vocês, mãe, apanhando os panos Oxe, já apanhou Olha a minha mulher, apanhando os seus panos, moleque Isso aqui estão molhados Eu deixei aqui, estão molhados Tá entendendo? Aí, só amanhã, quando eles terminarem de enxugar Tem a molalinha, né, Daniela? Agora eu esqueci de fazer, né? Ainda hoje se mandar ele fazer, ele faz, né? Fechada É, o milho de ralo, né? Deu bom esse milho ali Das batatas de Iluka Teve dado um saco dessas espiga aí, né? Terminou, pessoal, aqui, ó Vai dar um cuscuzão Aí, gente, quem quiser é só vineira, né? Passar esses cabelinhos É, senão ele só É porque solta da espiga de meio Quem tava relando Aí não tirou os cabelos Relou com tudo Numa vazia Bota sal Aí Como a outra, gente É Bota o sal Aí bota numa vazia Quando ele cozinhar Aí bota o... Aqui, gente, é a massa comprada Gostou mil E essa aqui é a relada Pra vocês verem a diferença Só retirar, gente, os pelinhos E depois tira Aí molha, gente Bota água e pronto É a mesma coisa da outra E pra terminar aí o vídeo Galerinha Finalzinho de tarde Assim, ó Chuva Sim, gente, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí bastante joinha Compartilha Comenta bastante, gente Interaja aí no vídeo Se vocês gostarem, tá? Aí bota aí O que vocês gostaram do vídeo Viu? E espero que vocês gostem mesmo Até o próximo, gente Tchau Tchau